E aí, amores! Bom dia, gente! Final de ano chegando, né? Muita gente cuidando das suas casas, reformas. Também a cidade, né? Curitiba é conhecida como uma cidade muito bem cuidada, limpa. Eles estão sempre mexendo o ano todo, né? Como a minha rua aqui, gente. Não é uma rua que não estava esburacada, assim, né? Não estava ruim demais, né? Sempre precisa melhorar, mas é uma rua que estava boa. E eles estão fazendo obras de pavimentação, de reciclagem da rua, arrumando todo o asfalto, melhorando. E já começaram cedo, nós também acordamos cedo. E vou mostrar um pouquinho do que eles estão fazendo aqui na rua. Eu tenho amizade com alguns políticos, né, gente? Eles são pessoas que estão sempre interessados de melhorar Curitiba, né? Graças a Deus, né? Curitiba tem sempre obras sendo feitas, sempre melhorando as coisas. Então é muito bom você saber que sua cidade está progredindo, né? Claro que problemas todo lugar tem, né, gente? Mas Curitiba, comparado a outros lugares, ainda está muito bem, né? Inclusive, tem um amigo que é de Belo Horizonte, ele veio conhecer Curitiba, não agora, na pandemia, né? Gente, e ele disse que ficou encantado, né? Desculpa o barulho aí. Ele disse que ficou encantado. Ele falou assim, Regina, não é à toa que Curitiba é conhecida, né, no Brasil inteiro como cidade modelo, porque, né, está sempre evoluindo muito. Tem muitas coisas boas acontecendo, né? Vem peitorias pra cidade. Então, pessoal, vou ficando por aqui, vou me despedindo. É só um alôzinho rápido aqui pra compartilhar com vocês, né, os acontecimentos do dia, né, do começo do dia. E aguardem que mais tarde tem vídeo novo no canal. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!